Pode não ser suficiente, agora com Lightboy, ele estará melhor protegido. Lightboy com o poder de 5 ingredientes, garante 100% melhor proteção contra matérias. Mamãe... Doente de novo? Mamãe, eu tô com o quadro. 100% melhor proteção contra matérias. Lightboy. Festival de Lençóis. A cidade, a música, o turismo e o meio ambiente, uma mesma sintonia. De 8 a 11, o turismo e o lençóis. Morda mais. Aí não, feita com caroço. Caroço, morda, morda aqui, ó. Aqui não tem caroço, aqui não. Tá. Aqui não tem caroço, aqui está em suas mãos. Aqui não tem caroço, aqui não tem caroço. Pode explorar na backstack. Qual é a solução de... Carverma pai. Novo antitranspirante dovo e derrubarante. Ele acelera o processo natural de... Minha raça, caroço. Caroço, caroço. Caroço, caroço. Resultado de 4 semanas, ou seja, dira de volta. Caroço, caroço. 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 Não, não. O que é? A mãe vai dar a Gabriel. Morra. Morra aqui... Eu ia. Mas ele vai fazer um pedaço aí. Se você não pegar cuidado com as minhas crianças... Bom, agora aqui está tudo resolvido, não é? Que tal, então, você me acompanhar e conhecer já as minhas crianças, os meus olhos? Vem, vai. Vai, vai. Vem, vai. Vem, vai. Gasta tanto de criança. Poxa, não come não, que é casca no filho. Só aqui, ó. Quer mais não? Aí não, casca. Tá suro, que eu topeia com a mão. Fica no sacola, não é, mãe? Não. Que louca, cara? Ó. Ó. Hum? Tá vendo, tá vendo? É que faz parte. É lá, né? Por favor. Quais? Põe aí. É. Não marca nas pernas. Não, não, não.